Hoje estamos aqui em uma corrida de BMX e ali na descrição fala que vai ser médio pra edifício E aí temos um problema família, eu não sei se eu estou preparado pra fazer uma corrida de BMX Eu tô há muito tempo sem fazer corrida de BMX pessoal Há muito tempo mesmo Uma minha água aqui pessoal pra ver se a gente fica um pouquinho mais calmo né Hoje vai ser uma corrida do KM pessoal, KM Creator Que é uma corrida de BMX Pra passar dentro de uma nave espacial eu acho, alguma coisa assim Não sei se eu já fiz nas antigas essa corrida Talvez sim pessoal, talvez já tenha feito bem nas antigas essa corrida de BMX Então talvez seja uma nostálgica, talvez sim, talvez não Só sei que o KM ele acabou de publicar a corrida de novo Tem pouco tempo né, o Criador ele publicou a corrida tem pouco tempo aí de novo Ó, bomba, caramba tem bomba Cê é louco, tem barco Top galera, top Mano eu não sei se eu já fiz essa corrida aqui ou não Se eu já fiz Bem-vindos a mais um Uma corrida nostálgica Que isso brother Que isso brother Eu acho que eu já fiz pessoal Mano o PC é muito tempo, muito tempo Quero ver se tem alguma coisa nova mano Porque foi remodelada Não consegue né Mano, eu não consigo pular véi Tem que pular aqui ó 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 Ô, mano, é pra chorar em alemão mesmo, mano Eu tava no último obstáculo e eu caí Bala Bala, hein, família Bala, 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 bala Agora eu acho que eu posso ir em qualquer um dos lados Já abri muita vantagem aqui Já deixei a galera como Pegando minha poeira, né, mano Daquele jeito Passa em cima de uma canoa Opa, já chegou o DG aqui junto comigo, pessoal Vamos ver se o DG é um proficinha na BMX Eu vou cair Às vezes ele não é um proficinha na BMX, pessoal Eu não sei se essa aí é a corrida que aparece aquele Aquele iate Eu me lembro que uma vez eu fiz uma corrida, pessoal, de BMX Que a gente saltava Em cima de um iate Eu não sei se é essa daqui A corrida que a gente Salta No iate Aqui, ó Bravo, passei Mano, não me lembro nem um pouco dessa corrida aqui 20 checkpoints até agora, pessoal Tipo, a dificuldade tá sendo bem mediana, né Bem mediana E, ó, muitos likes aí, tá bom, pessoal? Não sai do vídeo sem explodir o like Eu conto com vocês aí Pra ter mais corridas de BMX Meu, você tem que ter muita sorte, véi Nossa, não, nunca tinha feito essa corrida aqui Você tem que ter muita sorte Porque, ó Tem uns cataventinhos aqui, ó Que ficam passando Tem que ter sorte de passar Enquanto eles não tão aqui Boa, dale Eu sou profissa da BMX, mano Esquece Mano, eu não sei Eu não sei Eu não sou a pessoa mais profissa, assim Pra ser corrida de BMX, não É A gente tem que empinar Nesse cataventinho aqui Caramba, velho E pular Ó, basicamente é isso, ó Show Nossa Vou tentar pular, ó Vou tentar ir pra trás Vou tentar ir pra frente aqui, ó Eu acho que tem Mano, sabe o que que eu vou fazer? É muito perigoso, eu acho Sabia, mano Eu tô nervoso nesses últimos dias aí, mano Tô nervoso Tô ficando louco Boa, brabo Ok Maravilha Passei Vamos ver o que que tem de difícil aqui Ó, já vi que aqui vai ser o problema, hein Que vai ser o caos Aqui vai ser o caos, mano Já fiz sequências parecidas como essa Caramba Meu, tem que ir pra onde, velho Pior que eu não sei Eu não sei pra onde que eu vou Mas pelo lado bom Já pegamos aí 10 checkpoints, pessoal De 20 Então metade da corrida Aí, perfeito Perfeito Perfect Passei Ah Eu pensei que ia passar do lado do Nitro Mas não passei E olha Isso daqui parece tipo Olimpíadas Olha só Tem uma Tem um negócio de salto a Com vara Alguma coisa assim Que louco, mano Muito top Ah, mano Bate na quinhinha Tá me tirando, velho Boa Passei Ai, dale Pô, foi tenso O que que o DG tá aqui sofrendo? Nossa Olha, vai ser tenso Nossa Tem que encaixar ali dentro, mano Ai, tava no último, mano Eu tenho que ir um pouco mais confiante, velho O DG saiu Deu o rage kit Ah, mano Bão, mano Ai, meu Deus do céu Não, não tô botando fé que eu passei Meu Deus Eu passei dessa corrida impossível Aqui o Pautora mesmo, papai Esquece Mano Deixa eu respirar Mano do céu Tem que ter Véi Chapuletar o like Boa, pegou o cheque Boa, esse aqui veio dos cataventa eólico, papai Eu nunca fiz essa corrida aqui não, pessoal Falei que fiz no PC Mas não, mano Negativo O que que aconteceu aqui, mano? Não sei O problema é que agora não dá pra desistir mais, né, mano? Toda vez que eu penso em desistir Eu me lembro do Julius Que ele falava pro Chris Imagine se Fulano tivesse desistido Imagine se O presidente dos Estados Unidos tivesse desistido Agora imagine se o Lipom Profissa tivesse desistido O que que aconteceu? Passei Passei Pega lá, achei o equipom de 16 Dá-lhe 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 que dó-lhe Tem que cuidar porque às vezes é dó-lhe que dá-lhe Vamo que vamo Agora a gente embrasei A gente embrasei Passei tudo de first Ih, rapaz Ih, rapaz Mano, tô cansado De fazer essa corrida aqui, pessoal Cê tá lá, é louco used Passei 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 Hidro Passei Passei Pantera recover Quase que eu caí, mano Uxi, Maria Meu Deus do céu Que corrida difícil Pra completar agora, ó Tem que fazer um sla... Mano, falta dois checkpoints Já me sinto vitorioso já aqui Até o DG desistiu, mano Boa, dale Passei, mano Que alegria Olha, não faço a mínima ideia O que vai rolar aqui, ó A gente vai ser teletransportado ou não Parece dentro de uma nave espacial Você é louco Brother, que coisa maluca A gente tá indo pra dentro de uma nave espacial Literalmente pra dentro de uma nave espacial Vamos lá Finish Mano, a corrida é de uma hora de duração, velho Quarenta e poucos minutos Tá Beleza A gente já voou A gente já subiu Agora não sei pra onde que a gente vai, não Família Eu acho que vai ser um alvo de... Nave espacial Pelo que eu vi na capa da corrida Bravo Ainda era só isso que me faltava, mano Uma corrida difícil até no final, mano Mas, gente Consegui chegar no final Que sensacional O Berzinho O Kawan O Reinaldo O Henry O Guerra E o Arlindo Estão aqui Representando ainda a gang, mano Bravo demais Valeu, hein, pessoal Mais uma corrida hard E olha que tava... Eu já tava alguns dias Sem fazer corrida hard Pra vocês, hein Ó, vale Consigo passar aqui Você tem noção, pessoal Que eu tenho que ir voando até a linha de chegada Que eu não posso bater em nenhuma parte da nave espacial Eu posso ir assim, né Boa, passei Ai, galera Que alívio Gente Mentira Que o Arlindo tá aqui no começo ainda Tá de caô Nossa, um salve, hein Pra todo mundo que ficou aqui, pessoal Tamo junto A galera que ficou até o final Foi corajosa demais Espero que vocês tenham gostado Tá bom, pessoal Explode o dedo no like aí Se inscrevam no canal Pra mais vídeos como esse Tamo junto Um abração do Lipão Até a próxima E foi E tchau, tchau E tchau